A Sofrência do I Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz A verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Chama! Vamos beber que é matadíssimo mais Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz A verdade eu nem sei A verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia A quebrada da maré A quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia A quebrada da maré Ei, 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 ei Chiri no, ro, no, no Ei, ei, ei Chiri no, ro, no, no A melhor sereça do mundo Toma todas Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu não quero nem te olhar Tô com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Hoje não, né? Mas amanhã quem sabe É surpresa demais Esse coração Você sabe que eu te amo E apusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim Me volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que eu te amo Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você A melhor seresta do mundo Quando o sol nascer será A hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu e vou embora Triste porque é hora de partir Levo o seu sorriso na memória Levo o seu sorriso na lembrança Levo o seu sorriso na memória Levo o seu sorriso na memória E 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 o seu sorriso na memória Levará Levar a sério E o seu sorriso na memória 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 E retornar Oh, coração Essa frase é demais O telefone é fácil me dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor Me desmonta num jeito de dizer alô O telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo aceitar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu lugar Aqui no meu lugar Por telefone fica mais fácil ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo aceitar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu lugar Desculpe, mas vou desligar Esse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu lugar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu lugar Serença da Clécia Já vintei tirar você dentro de mim Já vintei tirar você da minha vida E tretei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de uma emoção Nós sabemos tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Fiquei tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me engandei Me engandei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de uma emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me engandei Me engandei Me engandei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei em me refazer Nunca pensei que fosse assim Me engandei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Me enganei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz De ser feliz De ser feliz De ser feliz Serecha da classinha A melhor do mundo Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outra pessoa Depois que termina Fácil demais Fazer certo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Afosto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Que não iam comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outra pessoa Depois que termina Fácil demais Fazer certo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outra pessoa Depois que termina Fácil demais Fazer certo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Desculpe amor A saudade bateu E doeu no meu peito Por isso te liguei Eu sei Sei que o nosso relacionamento Não tem jeito E a culpada fui eu De perder você assim De deixar você ir Fui boba demais Nunca pensei Nunca pensei que outra pessoa Iria Ser capaz De roubar Teu coração Eu tô assim Eu tô assim te machuquei Tô aqui Meu amor Confesso que errei Dói Dói no peito Dói no peito Essa saudade Tá me machucando Só me destrói Eu não posso aguentar Não Desse jeito Vou acabar Na solidão Conta pra mim Meu amor Saiba Saiba que sem você Teu mundo acabou Seressa da Clescinha Mais uma da fábrica do sucesso Mais uma minha pra vocês Assuntos Conta pra mim Desculpe amor A saudade bateu E doeu no meu peito Por isso te liguei Sei que o nosso relacionamento Não tem jeito E a culpada foi eu De perder você assim De deixar você ir Fui boba demais Nunca pensei Que outra pessoa Iria Ser capaz De roubar Teu coração Perdoa se te machuquei Tô aqui Meu amor Confesso que errei Sai no peito Dói Essa saudade Tá me machucando Só me destrói Eu não posso aguentar Não Desse jeito Vou acabar Na solidão Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Saiba que sem você Meu mundo acabou Eu não posso Eu não posso Eu não posso De voca da classinha Bebê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me me sofrer Opa, chum do hino! Pertinho nas teclas! Ah, cem do hino! Chuma! Pertinho, pertinho Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me me sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me sofrer Hoje o dia inteiro do trabalho já é bem tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueci Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebida sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E saque na guitarra A melhor seressa do mundo Seressa da classinha Atualizada Acivios.net Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueci Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebida sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age São pra quem já me esqueci 99912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah Lembrei Que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Aí é pra tomar tomas, bebê Serecha da Culecinha Prepara um chifre que é só pedraga Pertinho nas teclas Há seis minutos, tanto médio que peste Era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos, logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mas com um sorriso e um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Mas com um sorriso e um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Pra gente se amar Era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos, logo despertei Nem nunca teve medo de se apaixonar Mas com um sorriso e um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Mas com um sorriso e um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá pra mim se quer um beijo vem Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Esse é o momento pra gente se amar Esse é o momento pra gente se amar Se o coração tá insistindo vem Se o coração tá insistindo vem Se o coração tá insistindo vem Porque o coração tá insistindo vem Se o coração tá insistindo vem Que o coração tá insistindo vem Vem cá pra mim se amando E um,中 de CC por duro dá pra mim Se é o momento pra gente se報ir Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome O meu desespero eu grito seu nome Diz tanto assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Compre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Teu coração é um jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Teu coração é um jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aí meu coração dá demais O meio da noite uma dor me consome O meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é uma semente Meu coração é um jardim Meu coração é um jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Conta de mim Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Se não deu certo O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Você pegou no sono Antes de mim Antes de mim de novo O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Você vai dizer Você vai sentir Eu e minha falta E minha falta Você vai sentir Você vai sentir Saudade O dia que eu for embora Você vai sentir Saudade Saudade O dia que eu for embora Você vai sentir Saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora O dia que eu for embora O dia que eu for embora O que está pensando? Pergunta meu coração Tava sonhando Seu prato me despertou Estou na tristeza Silêncio me abraçou Se sonho não faz parar Todo o prato que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que a noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que a noite me abandonou Uma estrela tão bela Que a estrela tão bela Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela que me conquistou Eu busco uma estrela Que a noite me abandonou Estrela tão bela que a estrela tão bela A estrela tão bela A mulher que me conquistou Sofre não, coração Você falou que ia pegar minha avó, minha tia? Tá difícil, moleque Ela vai te esbagaçar, pai A minha tia tá solteira Doidinha pra namorar Ela tem oitenta anos E não pode engravidar Ela dá uma de novinha Não sei se vai aguentar Com o Romareixo no comando A galera vai pirar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Ela chega no baile Bota tudo pra torar Vai descendo até o chão E faz a bunda balançar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar, bagaça vai Ou você vai bagaçar, véia Ou ela vai te bagaçar, hein Eu quero ver, papá A minha tia tá solteira, doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha, não sei se vai aguentar Com Romarixo no comando, a galera vai pirar Vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ela chega no baile, bota tudo pra atorar Vai descendo até o chão e faz a bunda balançar Ou vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ou vai bagaçar Chava no swing Ou vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ou vai bagaça, mãe Vai, 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 vai Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Sola, Gileno, sucesso! Clébio Estúdio, gravando tudo, brother Sucesso! Ó o Mareixo no comando, vem com nós, bê Vai te bagaçar Não consigo mais me ver assim Distante de você Sua ausência é maltratada demais Está tirando a minha paz Eu não consigo te esquecer Te dei o que te chave do meu coração Você não deu valor o que tinha na mão E fala pras amigas que nunca me amou Agora arrependida, diz que quer voltar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Você não deu valor, perdeu o meu amor Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Sua ausência é maltratada demais Estou tirando a minha paz Eu não consigo mais Eu não consigo te esquecer Te dei o que te chave do meu coração Você não deu valor o que tinha na mão E fala pras amigas que nunca me amou Agora arrependida Agora arrependida, diz que quer voltar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Você não deu valor, perdeu o meu amor Agora arrependida, diz que quer voltar Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar 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 Vem me amar, vem me amar, vem me amar Amor, volta e vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Amor, volta e vem me amar Vem me amar Vem com o Gang Hit, filha! Vamos fazer amor comigo no cachorro do vovô Sucesso! Quando eu era pequeno minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Quando eu era pequeno minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no Whatsapp, meia noite eu te busquei Eu conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no Whatsapp, meia noite eu te busquei Vamos fazer, vamos fazer Sucesso! Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Quando eu era pequeno minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Quando eu era pequeno minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no WhatsApp, meia noite eu te busquei Conheci uma novinha, eu te conheci hein B Mais ou menos assim hein, mais ou menos assim Aqui, 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 tá Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Vem fazer amor, vem, 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 vem Там que hitch тебе também faz amor Eu te dou carinho Vem fazer amor bebê, vem, 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 vem Sucesso! Música